E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Tudo tranquilo, beleza aí com vocês? Sabe, eu tô aqui no meu mundo, Minecraft, e esse é o primeiro vídeo de 2020. Eu espero que vocês gostem. Olha, eu já vou dizendo uma coisinha aqui, que se você gosta de Minecraft, já vai dando uma curtida nesse vídeo, já vai dando um gostei aí, tá bom? E se você quer continuar acompanhando esses vídeos que eu coloco aqui sobre Minecraft, se inscreva-se no canal, é sério, eu vou colocar muitos mais vídeos sobre Minecraft aqui. Eu sou um fanzaço de Minecraft, eu sou uma pessoa, sabe, que se pudesse passar o dia todo jogando Minecraft, eu podia. Sério, é uma coisa muito top mesmo. E dessa vez, gente, eu tô jogando aqui no meu novo celular, um Redmi Note 8, que eu ganhei de presente, gente, da TC Shopping. Ô, glória, aleluia. Eu gostei muito, gente. Deixa eu comer uma melanciazinha aqui. Olha, gente, nova animação de correr. Ai, que top mesmo. E é assim, gente, olha a distância da renderização que tá pegando, tá super leve, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês antes de mudar pra primeira pessoa. É, a renderização que tá, olha, tá no total 20 chunks, mano, de renderização. E, mano, tá super leve, tá super leve, mano, tá super leve. É, se vocês verem um FPS por baixo, é por causa do gravador de tela, tá bom? Que ele dá uma pesadinha. Mas, sério, ele fica super leve, mano, super suave. A tela do celular tem uma pegada bacana pra jogar Minecraft, mano. Sério, é muito legal mesmo. E esse é um dingue que eu criei, que é só pra jogar mesmo, porque eu estou realmente muito tempo sem Minecraft. E enquanto Jesus não voltar, eu vou ter Minecraft aqui instalado no meu celular. Porque eu comprei e eu não vou largar por nada. E, olha, gente, eu fiz uma plantaçãozinha básica aqui. Eu vou diminuir um pouquinho a renderização, gente, porque o gravador de tela, ele dá uma baixadazinha um pouquinho no FPS. Pra vocês enxergarem melhor, tá bom? Pronto, melhorou. Olha, olha a suavidade, gente, que o Minecraft roda aqui. Aí, gente, eu criei esse mundo pra jogar mesmo, tá? É, não é uma questão ocasional nem nada. É porque eu jogo mesmo Minecraft. E eu criei umas plantaçõezinhas aqui. Vou fazer uma plantaçõezinha de cana, se crescer, né? E eu vou matar esse muito velho, tá? Não, 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 não. Morreu, pronto. Ainda bem que não é o do Trevlin. Tá, e vocês que gostam de Minecraft, sério, gente, curtam, comentem aí o que vocês estão achando do vídeo. E, olha, gente, a suavidade que tá rodando isso aqui, gente. É sério. E quando meu joystick chegar, eu vou jogar com eles e vou fazer um unboxing com vocês. E vocês vão ver, gente. Vai ser muito legal, mano, jogar com um joystick aqui, mano, Minecraft. Sério, sériozão mesmo. E, gente, deu spawn aqui, né, gente? Eu... Deu spawn não, na verdade. Deu spawn um pouquinho longe. Aí eu andei procurando algum lugar bom pra habitar. Eu achei isso aí, lugar aqui, perto de uma vilazinha ali. Eu já coloquei alguns itens pra lá. Por exemplo, eu quero alguns aldeões específicos. Por exemplo, eu quero o cartógrafo, que é pra gente poder trocar mapas e tudo mais. E... Desses mais raros, gente. Também eu quero o clérigo. E a gente pode trocar poções, elementos pra fazer poções com ele, gente. E é por isso que eu tô perto de uma vila. Eu não fiz minha casa lá, por quê? Se eu ficar muito lá perto, vai dar muito... Vai nascer muitos monstros lá perto que podem matar eles. Aí eu preferi ficar aqui um pouquinho longe, gente. Olha, os novos fornalhos. Já fiz tudinho. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui que eu coloquei e não tirei? Não, não tem. Tá. Então, gente, eu plantei tudo isso aqui. Já fiz esse mundinho aqui. Fiz isso aqui pra mim conseguir bone meal. Que eu sei que se a gente colocar qualquer item relacionado à natureza aqui dentro... É... Vai virar bone meal, gente. Ó. Viu? Aí eu consigo crescer minhas plantações muito mais rápido. Por exemplo, eu tô precisando mais de batata aqui que tá em falta aqui, olha. Falta duas batatas pra terminar, olha. Não cresceu. Não acredito. Mano, isso é muito chato quando a gente coloca... É... Dá o bone meal lá e não cresce o bagulho, mano. E aí... Gente, desculpa pelas gírias, tá bom? Mas é só quando eu tô jogando, assim, gravando, que eu vou usar essas gírias meio doidas, tá bom? Não se preocupe, eu sou cristão, creio em Deus, tá? Isso, subirei em nome de Jesus. E, gente, é... Esse é o mundinho que eu criei, tá bom? E não sei o que acontece. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Mas sempre... Quando eu vou procurar diamante, eu nunca acho. Parece que no mundo que eu crio sempre... Todo mundo que eu crio aqui no Minecraft... É... Deixa eu desligar as notificações aqui, tá bom? Todo mundo que eu crio aqui no Minecraft... É... Nunca dá spawn de... De nenhuma chunk de diamante, mano. Muito difícil mesmo. Eu já cavoquei, mano. Se você viu o tanto que eu já cavei nos mundos que eu crio aqui no Minecraft... Nunca acho nenhum diamante. Vocês viriam o problema, mano. O negócio que é muito louco. E aí... É... Eu tô em busca dessa saga, gente. Eu quero zerar, né, gente? Só que... Eu não sei o que dá em mim. Que sempre que eu morro e perco meus itens... É... Eu apago um mundo e crio outro. Por quê? É... Eu vou perder essa capacidade de conseguir conquistas. Então por isso que eu gosto de jogar no survival. No sobrevivência. No modo normal. No dificuldade normal. E não gosto de desastres. Por quê? Porque aí não vou conseguir essas conquistas que eu quero conseguir. Olha... Olha... Só pra vocês terem uma noção... É... Eu já tenho... 42% das conquistas, gente. 107 horas de jogo, olha. Se eu jogar mais um pouco... É... Cadê? 100 dias, 100 dias. Mais pra aqui, pra baixo. Aqui, ó. Eu quero... Eu quero... Já foi? Mano! É... Tem uma aqui, assim, é... Jogue 100 dias no Minecraft. Passe 100 dias jogando Minecraft. Só que são dias de Minecraft, né? Não são dias de verdade, claro. Eu só passava quase meio ano jogando Minecraft. Só pra conseguir uma conquista. Vai me cuspir, não! Errou, errou. Tá, gente. É... Vamos lá. Eu achei uma caverna. Não lembro onde foi. Ih, não sei o cenoura. Pega. É minha. É minha. Nossa, credo. Só deu dois cenouros, mano. Só o tanto de plantar. Não gosto disso. Sério. É... Aí, gente. É... Eu... Eu criei... Ah, sim. Eu achei... Eu esqueci, gente. Eu queria dizer. Nossa. É... Eu achei uma... Uma caverna bem ali. Com uma ravina escondida dentro. Quem sabe lá, é... Talvez eu possa conseguir... Achar diamante, né? É... É... Geralmente, em ravina, deve ter diamante, né, gente? Diamante é uma coisa bem... Comum, na verdade. Devia ser comum. No... 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 Nas ravinas. Aí, eu vou lá. Eu só vou dar uma dormida, porque eu sei que tá escurecendo já, ó. Eu vou dar uma dormida. É... Cadê? Entra. Isso. Ah, mano. Tive uma ideia bacana agora. No meu outro celular, tava testando alguns shaders. Só que eles ficaram pesados. Aqui, eu acho que ele deve funcionar super bem, mano. Eu vou testar isso depois. Não escureceu. Mas já escureceu, homem. Ah, não. Tá escurecendo ainda. Esqueci. Semente. Aqui. Gente, toda semente que eu tô cozinhando, eu tô jogando ali. Por quê? Porque eu só preciso... Eu sei que se eu colher alguma plantação, eu já vou automaticamente receber uma semente. Que é o necessário pra me plantar. O resto, eu uso pra fazer bone meal, pra fazer crescer mais rápido. Que é farinha de osso, né, gente? Se você não sabe o que é bone meal. Aí, eu vou guardar esse couro aqui também, pra me fazer livro depois, né? Pra fazer aquelas porções e tudo mais. Por causa daqueles livros, aqueles enchentos de books. Aí, eu vou fazer... Uma fornalha. E uma bancada de trabalho pra me levar lá pra baixo, na caverna. Eu também vou... Acho que eu vou guardar... Isso aqui, porque se eu perder essa tesoura... Ah, eu tenho bastante ferro, mano. Sério, gente. Eu fui uma vez numa exploração de caverna. E achei... E achei... E achei, sério. Eu tirei um pack de... De... De ferro. Cadê, gente, a caverna? Ah, mano. Tomara que eu não tenha perdido essa caverna, né? Eu entrei e iluminei tudo já lá por dentro. Por que tem a caverna, mano? Era nessa planície aqui, pelo menos? Ah, achei, achei. Preciso colocar uma tostazinha pra dar uma iluminada aqui. Isso, isso. Agora... Como foi que eu desci? Foi assim? Gente, só vou aumentar aqui o brilho da tela, tá bom? Rapidinho? Porque precisa. Tá, foi. Agora... Opa, peraí. Opa. Ah, foi. Eu tenho minha coquinha sem querer. Gente, olha, é... Eu gosto de usar a picareta de pedra pra tirar coisas básicas como ferro, pedra, carvão. Por quê? Eu não vou ficar desgastando minha picareta de ferro e quando a picareta de ferro acabar, acaba bem na hora que eu acho diamante. Isso é muito chato, muito frustrante. E aí eu quero mostrar pra vocês... Ha, 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 ha. Uma ravina, mano. Achei uma ravina aqui, gente. Eu vou... Vim aqui rapidinho pra aumentar o brilho do Minecraft. E... Até aqui, gente. Olha, gente. Olha essa ravina maravilhosa que eu espero encontrar algum diamante aqui dentro. Opa. Vocês ouviram algo? Eu ouvi. Tá, mas... Tem problema. Eu tô full iron aqui, ó. Gente, coisa do gravador de tela aqui. Tá. É, vamos descendo um pouquinho, tá bom? Olha, gente. É sériozão. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, dá uma curtida, tá bom? Porque aí o YouTube vai entender que você está gostando dos meus vídeos. E aí vai te recomendar mais, mano. E não só os meus vídeos, como ele também vai te recomendar mais vídeos sobre Minecraft. Se você gosta de Minecraft. Se você tá assistindo esse vídeo mais pelo Minecraft. Ele vai te recomendar mais Minecraft, mano. Mesmo se você curte só um vídeo meu. Mas ele vai entender que você gosta de Minecraft, entendeu? Ih, gente. Como é que eu vou fazer pra descer aqui? Eu vou... Sai daqui. Suas pedras. Tá. Eu creio que eu não preciso de machado aqui embaixo. Então eu vou tirar esse machado daqui do inventário, gente. Daqui da... Da... Barra rápida. Olha, tem uma caverna ali, mano. Se eu conseguir descer por ela, seria... Morri. Não, mano. Eu morri. Viu, gente? É por isso que eu não gosto. É por isso que eu não gosto. É por isso que eu não gosto de usar o... É por isso que... É sério. Se eu tivesse morrido dentro de um... De um... Dentro de um... Um lago de lava. Eu já não ia mais jogar esse mapa. Porque eu ia perder todos os meus itens que eu suei, mano. Pra conseguir. Se bem que são itens que eu posso conseguir depois, né. Mas sei lá, mano. Dá um... Um desgosto. Por que que o Mojang inventou isso, mano? De perder os itens quando ele... Quando a gente morre. Tá? Dessa vez. Hoje eu sei o que eu vou fazer. Eu caí ali. Deixa eu me acocar aqui. Porque eu não sou burro. Beijo. De novo, né. Eu vou vim... Tá. Eu vou cair aqui nessa água. Jerônimo! Oh! Pronto. Pra conseguir todos os meus itens de novo. Gente, tô com medo de encontrar um monstro aqui do nada. Que aparece. Tá vendo? É... Colocar aqui uma tocha logo. Ah, é suave. Tá. Olha o tanto de ferro que tem aqui, gente. Sério. É... Onde... Por onde eu ando aqui eu ando... Eu acho ferro. Nesse lugar. Tá. Equipar minhas coisas. Cadê minha calça? Tá aqui. Subir essas coisas aqui. Eu preciso me organizar de novo, gente. Sério. Desorganizado não dá. Aí. Sobe isso aqui. Sobe isso aqui. Não. Isso aqui volta. Isso aqui vem pra cá. Eu vou deixar minha espada de pedra por aqui. Porque às vezes eu preciso, gente. Eu não gosto de usar... É... É... Eu gosto de... Os itens que eu tenho, eu gosto de usar todos. Até acabar. Pra depois usar os outros itens. Vamos... Não é que eu seja uma pessoa viciada em itens. Mas aqui... Como é que eu vou voltar lá pra cima, gente? Ai, meu Deus. Tem um arbusto ali. Tá. É... Pegar esses ferros aqui. Não é que eu seja uma pessoa muito coisa, gente. É que eu gosto de usar tudo mesmo. Eu fiz, então vou usar. Tem gente que jogar fora, por exemplo. O JazzGhost, que é um youtuber que eu sigo. Ele joga fora todos os itens dele, mano. Os itens que ele não vai usar. Eu não gosto, porque eu... Tô trabalhando pra fazer o itens, não vou dar até acabar. E se bem que, quando a gente faz isso, a gente economiza, gente. A gente economiza ferro, às vezes. A gente economiza até diamante, mano. Por exemplo, você pode fazer uma picarice de pedra. Pedra você acha de todo canto, só pra quebrar... Fazer buracos assim pra você passar. Ai, eu tô com medo, gente. Sério. Minecraft é um jogo muito perturbador pra mim. Não tão perturbador mesmo, gente. Eu falo no sentido de... Ele dá um medinho, sabe? Por causa das lendas, gente. Sério, eu... Essas lendas de Herobrine. Herobrine é leak. Essas creepypasta que tem... Essas creepypasta que tem do Minecraft. Sério, gente. É meio bizarro. Tá, gente. Eu vou acelerar aqui o processo com a picarita de... Tem alguma coisa aqui? Ah, ela só continua subindo. Eu acho que é por essa aqui que a gente chega lá em cima. Tá, o que... Será que tá escurecendo? Ui. Olha, gente. Por que que ele deu spawn dentro de uma caverna, mano? Se bem que ele... Ele só chega perto da gente, né? Ele só dá spawn perto da gente. Ah, não tem nada interessante aqui, mano. Não vou descer. Ouvi o som de zumbi. Mas eu... Eu vou subir. Eu não vou descer, não. Ih, tem uma água aqui. Mas, gente, sério. Eu tô com muita vontade de cavar pra cima pra subir. Não, gente. Já sei o que eu vou fazer. Eu tenho... Eu não sei se tenho pedra suficiente, mas... Eu não vou subir assim, não. Eu chego até ali naquela... Naquela base que eu fiz. Naquela... Tá, eu vou subir. 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 Não sei se você gosta quando eu canto assim, gente. Mas eu sou uma pessoa muito... Divertida. Eu sou uma pessoa muito eclética, gente. Eclética no sentido de... Eu faço tudo que eu quiser coisa, gente. Mas... Não sou do mal, não, tá? Não sou do mal. Não faço mal. Nunca retribua o mal com o mal. Sempre retribua o mal com o mal. Ore pela pessoa... Orai pelos vossos inimigos. E pelos aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque Jesus disse isso. E isso é amor. Amor é o próximo. Tá, bora subir. Vou chegar de novo na minha casa. Porque, sério. Eu tô com muito medo de morrer com... Com minhas coisas aqui. Eu cheio só dois ferros, mano. Podia... Ah, não. Eu cheio de ferro. Deu bom, mano. Olha, gente. É... A ravina da para aqui. Eu não tinha visto isso. Corre. Opa. Corre. Mas ela tem uma outra ravina aqui do outro lado, gente. Tem uns peixinhos. Tá, bora. Corre, 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 corre. Mano, olha. Tem outra ravina aqui, gente. Tipo... Olha o paredão. Tipo, como se a água estivesse dividindo aqui os dois. É um bom lugar pra explorar isso aqui. Olha a escuridão, mano. Olha a escuridão. Eu vou encontrar uma dungeon pra ver se eu conseguia... É... Alguma coisa, né? Pois é. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É o primeiro vídeo de 2020. Eu espero que vocês tenham gostado de como está sendo essa jogatina aqui no Minecraft. Sério, é muito legal mesmo saber que tem pessoas que apoiam esse trabalho, apoiam esse projeto. Se inscrevem no canal, gente. É sério. É muito importante mesmo isso pro nosso crescimento, pro nosso desenvolvimento. E agradecemos o apoio. E é isso, gente. Fui. Fiquem com o meu canal aí, tá? Procurem mais. Tchau.